Música 525 cavalinhos saindo aí, ó Pode pra caralho, velho É, mas lá dentro fica quietinho, né? Você tá filmando? Eu tava O Garden House, seu O vento, lá naquele yard lá tem trailer lá também ou não? Não sei, cara, você falou o negócio da portinha, caiu lá, né? Olha, o vento arrangou lá fora, sabe quanta porta nova pra mar? 400 dólares, velho Tem que fazer meu logbook lá Tem que fazer meu logbook É, se dá uma puxadinha pra frente e eu vejo que você saiu, eu só vou dar régua Esse viado aí vai ficar de régua agora? Ah, aí vai mesmo Não tem nem como, vai fazer a volta É, não, se dá uma puxadinha pra frente e eu vejo que você tá pronto já Só, rapidinho Não vai dormir, hein? Olha a cara de sono A cara de sono O Garden House bem louco da cabeça Bagunça que é isso aqui, velho Fazer meu logbook Valeu, galera Tudo de bom pra vocês, Rábio Veia